o homem já ia bem dentro mamou os três logo como é que se chama Riqui? Léo Bloco Léo Bloco Léo Bloco Bloco dos Léo Léo Bloco Léo ele está muto está muto não queria incomodar as pessoas não queria incomodar ninguém entrou mas hello profile será? Léo, vens ou não vens? dou-te 5 segundos 5 4 3 como é que é Léo? estás fixe meu menino? estou tudo então o que tens por nós? é mais jovem minha voz é mais jovem já vou falar boa noite boa noite se o Alexandre tivesse um bocadinho mais morena ter lhe confundido com o Neymar sou de bola cara 100% Jesus também vim espalhar o meu respeito e admiração pelo Zorlac que comecei a acompanhar 5 anos atrás porque eu sou angolano e apaixonei-me logo quando ele fez o react do Pepino de novo bom vídeo oh mano sabes oh Leo sabes que isso foi o donation sound mais engraçado que eu tive de sempre da minha stream sabes porquê? porque quando aparece o donation sound eu não vejo a imagem eu só oiço mas no Pepino de novo ouvia-se o tipo a cair é aquela cena eu estava a jogar Pepino de novo e ouvia-se BAM e a minha cabeça via o tipo a mandar-se para o chão a dar-se o sovaco BAM meu mano era impossível eu estava a jogar e via sempre o meu cérebro com aquele barulho mas não era impossível era impossível não rir foi o donation sound que mais me divertiu de sempre por causa do som porque eu não vejo o gif sim mas pensava-se adorava e o Zorlec ficou famoso lá por causa disso espetar espetar comecei a gostar de CSGO por causa do Zorlec porque eu não não era muito de CSGO então e ainda jogas hoje ou não? não, não jogo mas acompanho por causa do Zorlec sim senhor grande Léo grande Léo isso é com calma isso é um objetivo de cada vez mas era só isso grande abraço para ti muito obrigado força aí grande abraço minha mãe vai ficar toda orgulhosa aquela é moçambicana pega lá já viste? já parece uma pessoa de Angola a dar provas a minha mãe estás a ver? mal está ali no meu continente você é que é pessoa que trata bem muito fixe minha mãe vai ficar toda orgulhosa com a minha mãe vai ficar todo mundo verdadeiro